Entende? No caso, o que acontece? O Facebook dá bullying, entendeu? Pede para alguém, eu sei que você trabalha com essa empresa, MJ Games, pede para... Isso aí dá dinheiro, hein, mano? Então, tem ideia de levar vídeos de games ou de arrumar material, né? Pede para alguém entrar com outro... com outro... em outro celular na sua página e você vai ver que está normal. Às vezes é bug, tá bom? É por isso que você não está conseguindo ver, porque é bug. Eu coloco aqui agora, só para você ter uma ideia. Estou entrando aqui na sua página. Ó, está tudo certinho aqui, ó. Três de novembro, Black Friday, seis curtidas, comentários, sejam todos bem-vindos amanhã, batendo dez seguidores, nove de novembro e tal, entendeu? Legal, hein, você faz sorteio. Você não tem ideia, tem uma forma de ganhar dinheiro. Existem quatro tipos de monetizações, né? Nativa, seletiva, personalizada e agregada. Dá para você ganhar dinheiro, porque esse teu nicho é muito top, gay, certo? Na monetização nativa dá para ganhar dinheiro, na monetização seletiva e personalizada. Entendeu? Uma grana bem alta. Claro que nada menor a pra outra. Quanto mais conhecimento, habilidade e experiência. Se você tiver mais... A DA MENEScer, Vamos láSun Ahabahn.